Erika Mori, Adalto de boné nunca vi, adorei. Eu usava muito tempo atrás, muito tempo eu usava o boné, só que depois parei de usar, mas enfim, agora nesse momento meu cabelo tava muito alto, tava com preguiça de pentear, meu cabelo tá grande, preciso cortar, não sei se eu corto ou não, então de vez em quando vou aparecer de boné aqui, tá? Boa tarde amor, tá lindo, disse Faioli, obrigado. Adalto, eu pensei que fosse o Kiko, de série parecida, sério gente, eu tô com essas bochechas todas assim, meu Deus, depois dessa eu vou na próxima notícia, olha só essa daqui meu povo, Raquel revela que Cariúcha lhe pediu desculpas, não acredito nela, certo? Então depois a Cariúcha, depois do toque do André, a Cariúcha foi lá pedir desculpas pra Raquel, né? Gente, olha só isso daqui, no site do Splash, eles estão sendo patrocinados pelo Cheetos, olha isso, aí fica esse pozinho de chips aqui, passando no site quando a gente passa o mouse. Vamos lá, antes do início da festa, Xangai, né, da fazenda, Raquel contou para André e Lucas que Cariúcha pediu desculpas por tê-la chamado de vadia. Olha, o que disse Raquel? Eu sinceramente não acredito no arrependimento dela, é puro jogo, eu teria que ser muito ingênua pra acreditar que a pessoa pôs a mão na consciência e se sentiu arrependida, nem tocou na história do racismo. É exatamente isso que a gente sabia que ia acontecer, ela ia pedir desculpas apenas pela questão da vadia, né, de ter chamado ela de vadia. Lucas comentou, ó, ela, cadê que eu perdi aqui o texto, ela, Cariúcha, é tão traiçoeira que estava brigando com a Márcia e hoje estava com ela. Nossa, gente, foi todo um rolê essa história aqui da Márcia que a gente vai comentar também, tá? Raquel seguiu com seu posicionamento, dizendo que não acredita em nenhuma palavra de Cariúcha. Aspas, veio me pedir desculpas por ter me chamado de vadia, mas não deu nenhuma palavra sobre o racismo. Eu ouvi e falei, ok, segue o jogo. Eu não acredito em nenhuma palavra, mas vou seguir respeitando, falando bom dia e boa tarde. O básico, eu já fui muito ingênua na vida, disse Raquel. O que aconteceu, né, na última dinâmica da discórdia de A Fazenda 15, a do Vaso Seco e do Girasol, Cariúcha e Raquel discutiram e a funkeira chamou a jornalista de vadia. Raquel, pra mim você é uma hipócrita, falsa cobra, eu não tenho medo de você, com suas lindas palavras. E eu falo a voz do povo, disse a Cariúcha. Ela ainda afirmou que a jornalista era uma patricinha mimada. Na madrugada de sexta-feira, André aconselhou a funkeira a se desculpar. Acho que a única coisa que seria um movimento nobre seu, para o público, é chamar a Raquel, sobre ter falado que ela é vadia. Poxa, ela tem uma filha. As diferenças entre vocês vão continuar do jeito que for, mas isso vai te fazer bem, e vai fazer bem a ela. Ela, principalmente, vai te fazer crescer como pessoa, disse o André, que botou ali um incentivo na Cariúcha para pedir desculpas para a Raquel. Pediu desculpas para a Raquel, e a Raquel, que bom, não acreditou nesse pedido de desculpas, gente. Porque, vamos falar a verdade, cara, não é, gente, pelo amor, não é orgânico, não é natural. Foi no domingo que ela pediu, que ela chamou a Raquel de vadia. Foi no domingo, na quarta-feira, que a Galisteu chamou-lhe a atenção deles por conta da homofobia com o Lucas, que ela acabou desmentindo a fake news. Aí, na sexta-feira, que a Cariúcha pede desculpas para a Raquel, cara, depois que a casa caiu, depois que ela soube que era mentira, né, a questão da fake news, e não foi nem pela fake news que ela pediu desculpas, foi por chamar de vadia, ou seja, deixa eu lá botar uns panos quentes geral com a Raquel. Foi isso que ela fez. Vou lá botar uns panos quentes geral com a Raquel. Foi isso que ela fez, e sim, ficou tosco, ficou ridículo, né.